Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. A verdade é, a Toro é um veículo e veio pra fazer uma diferença no mercado, né? Segmento novo, inclusive dentro da linha Fiat, é uma nova versão. A gente não tinha ainda essa experiência com veículos a diesel nesse segmento. Então é uma comércio que veio pra inovar realmente, pra ficar entre a pequena e a grande, né? Veio atingiu uma grande faixa do mercado. Uma tecnologia muito grande, umas versões, inclusive a gasolina automática, já com seis velocidades. A própria, essa que nós estamos agora andando, é um atoro vulcano com nove marchas automática. Com toda a tecnologia, tração inteligente, tração reduzida, né? E na versão diesel. Então é um veículo que vai nos trazer grande novidade. Eu acredito que o consumidor final é quem será o grande premiado com essa inovação que a Fiat está lançando aí. A gente conta com sensor de estacionamento e a câmera de ré acoplada aqui. Que é o que nos dá aquela visão lá nas manobras. A abertura é simples, a porta é bipartida, ó. Como eu tô com a chave aqui perto, ela permitiu que eu abrisse. A caçamba abre dessa forma. Facilita... Ficou bacana, né? É. A gente facilita o acesso, né? Pra pegar alguma coisa. Se ela abrisse pra cá, ela ia ficar aqui, ó. Com essa abertura aqui, a gente tem como chegar. A luz interna da caçamba é aqui, ó. A gente consegue acionar ela lá dentro. Aqui no meio é o break light. E as duas aqui são luzes que iluminam a caçamba. Chegou num lugar, né? Um determinado, não sabe onde é que tu vai descer. Tua esposa vai descer, vai pisar na água. Quando abre a porta aqui, acende uma luz que mostra onde é que tu vai pisar. Evitar que o cara... Veja que quando tu distorce, ela tá tirando o eco, o ângulo. Inclusive com sensores lá atrás, né? O sensor de ré que vai ter um bip quando se aproxima. A gente pode ver nesse painel. Além desse rádio com multimídia, com navegador, com GPS, né? A gente também tem o ar-condicionado dual zone. O que é o ar-condicionado dual zone? A gente pode ver que aqui o Moraes tá dirigindo com 18,5 graus e eu já tô com 19 graus aqui pra mim. Entendeu? Então tem como distribuir. Exatamente. Aqui tu vai ver também o controle de tração, né? Nesse botão tu pode tracionar ela. E aqui tu tem o acesso a USB e também tem mais uma tomada de USB ali atrás. O câmbio de nove margens. Inclusive aqui tu tem todo o comando no volante. Todo no volante. Tu tem comando de som. Tu pode parear o teu celular também com esse rádio, receber e fazer chamadas. Tu tem toda a personalização do painel. Inclusive computador de bordo, né? Aqui nós temos aqui atrás os câmbios borboletas. Pode também fazer a marcha através do câmbio borboleta. Bacana a caminhonete. O pessoal que adquirir vai ficar muito bem servido. É um motor 2.0 de 175 CV. Isso também é uma novidade, né? O suficiente para o carro, bancos em cor, banco regulagem de altura com rodagem de profundidade, regulagem lombar, todo ele elétrico nessa versão. Gostei, muito boa, Caminete. Eu sempre fui fã da Fiat, mas ficou dentro da minha expectativa. Também achei ótimo o conforto dela. Eu acho que a Fiat é rica nessa parte de acabamento interno. Ela tem um luxo que em outros carros da mesma categoria tu não encontra. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto